Olá, eu sou a professora Clarissa, sou professora no time das engenharias da Cidade Universitária UNA, e é uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre o nosso projeto de extensão multiplicação. Nosso projeto, porque é um projeto que surgiu dentro do time das engenharias, juntamente com o professor Pedro Prats e a professora Margarete Pereira, e atualmente conta com em torno de 50 inscritos de diferentes áreas e diferentes cursos do Centro Universitário UNA. Ele visa multiplicar as ferramentas de gerenciamento de pessoas, gestando tempo e escolhas, desenvolvimento de projetos e ferramentas de gestão ágil, otimizando a performance e desenvolvendo soft skills que são tão fundamentais para os alunos que estão enfrentando a pandemia, que estão com aulas remotas e que precisam desenvolver essas ferramentas também para atuar no mercado de trabalho. Quem ganha com isso? Todo mundo ganha. A sociedade recebe profissionais mais preparados, com habilidade de inteligência emocional e adaptabilidade. A UNA tem essa troca com a sociedade, firmando a entrega de profissionais aptos a enfrentarem diferentes situações e com aplicações de ferramentas de soft skills. E o aluno, que recebe uma formação técnica e emocional, estando preparado para disputar as melhores vagas, liderando equipes com as habilidades adquiridas. Com essa atuação na sociedade, são fortalecidas a diversidade e a equidade. Os alunos da instituição envolvidos no projeto, eles estão desenvolvendo-se na formação e gerenciamento de pessoas, visando então uma formação para o melhor preparo ao ingressar no mercado de trabalho. Colhendo frutos, como que nós organizamos isso tudo? Então, nós organizamos em alguns encontros, desde uma colhida especial, verificando quais eram as demandas para eles, explicando o projeto, como que seria a atuação. E fizemos alguns encontros temáticos, alguns relacionados à gestão de tempo e escolhas, identificação dos valores pessoais, posicionamento e postura, que eles acabam aplicando muito em entrevistas de emprego, em conversas com seus líderes, com seus chefes, com pessoas que eles estão atuando no mercado de trabalho. Desenvolvendo soft skills, que são tão fundamentais para os nossos alunos. Identificação das crenças, que muitas vezes acabam barrando eles e fortalecendo o pertencimento. Então, colhemos muitos frutos, muitos frutos ainda estamos colhendo. Então, nós tivemos já relatos de entrevistas de emprego, onde eles puderam se posicionar muito melhor. Relatos de experiências no ambiente de trabalho, postura diante das situações em home office. Pessoas dividindo experiências com os familiares, multiplicando isso para as demais pessoas. Realizando escolhas a partir de seus valores pessoais, o que é muito importante. Estabelecendo métodos também a partir de seus valores pessoais e muito mais. O projeto ainda está em andamento. Aqui eu trouxe somente um exemplo, porque eles fazem as entregas por e-mail, para vocês terem uma ideia. Aqui uma aluna falando que ela não levantava da cama, nem para assistir a aula da faculdade, com a sua produtividade muito diminuída. Saúde, estabilidade emocional, mental muito baixa. E depois de alguns encontros, ela começou a fazer caminhada, reeducação alimentar. Começou a ter um sono melhor, analisar algumas coisas. E depois de uns dias, ela enviou um e-mail com outra atividade, falando que hoje ela tem plena consciência do que é bom para ela. Que as ações têm consequências. Que ela corre atrás daquilo que faz bem, que ela merece. O literal valor que eu posso ter. Olha, essa frase é muito importante. Vou parar de me auto-sabotar em questão de achar que eu não consigo. Pois se eu correr atrás, se tiver coragem, autoconfiança, eu conseguirei. Isso é muito importante também. Alguns, nós tivemos vários relatos também. Então é isso. Esse é o nosso projeto de extensão. Qualquer dúvida, o meu e-mail aqui está à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. E um grande abraço.